Eu sou bom de caralho Mas a barbe no isque Tá bem arrombado Só com roupa de greve As pirais cê pede Quer cê dar problema PJ Gabriel Souza O terror do eletrofunk Tá online É zaga de nada É cargadeira, feminina Patricinha, safada É liga, é liga, é liga É zaga de nada É cargadeira, feminina Patricinha, safada É igual de quatro, menina Você é uma maravilha Delugia Oversound Deixando a concorrência delirada em questão de eletrofunk É, você sempre vai querer É, você sempre vai querer É, eu grito a me der Mas eu não sei o que isso é E poder saber a é Começa a crescer e se der Só pra solta, só prazer Só pra solta, sem parar Tá gostando safadinha Vou fazer você cozer Só pra solta, só prazer Whatsapp 34 9 9337 3635 É, WS, o LG É famoso da China Tá pegando a navinha E vai tacar no pé Tá pegando a navinha E vai tacar no pé Conta pra elas assim, ó Fala, fala pra eles assim, ó G, G, W, S, O Daí, Granchinho Fim do nome, então, putão L, G, L, G Pode ter um percentão L, G, L, G E vai tacar no pé